Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje mais um vídeo de Road to Left Day A nossa jornada para a última ilha, volume 2, acabou de sair Pra você que não sabe o que é, é um livreto especial Com várias informações compiladas, rascunhos, ideias originais E até mesmo mistérios que acabam sendo reforçados E temos algumas confirmações Esse volume 2 eu achei melhor do que o primeiro Sim, tem muita coisa legal aqui falando sobre as lâminas negras Sobre o Shanks, até o Kaido desperto Será que tem o Kaido desperto, tem um rascunho dele perdido Será que vamos achar isso aí? Bom, assiste até o final Infelizmente não achei uma tradução legal em português ainda Fizeram uma tradução sim, mas fizeram uma formatação muito estranha Então eu vou utilizar aqui a formatação original O livreto original traduzido em inglês E vou falar algumas coisas em cima A tradução infelizmente aqui em português acabou se perdendo muitas coisas legais Então enquanto não sai uma tradução melhor Vamos nos adentrar aqui nesses mistérios E tenho certeza que você, teorista de plantão Vai sair daqui já fervilhando Fazendo um bilhão de teorias Então vamos lá Então assim galera, o Road to Left Day Vol. 2 Começa com duas páginas detalhando a queda do Kaido e da Big Mom Durante a evasão de Onigashima E uma linha especificamente interessante Menciona aqui Que a nova geração invade como um prelúdio para o colapso do mundo Que é provavelmente um indicativo de tudo que os vários Fuzileiros Navais têm recentemente referenciado Algo que vai mudar o mundo A gente sabe que isto vai acontecer perfeito Mas é sempre bom eles já darem um sinal de que isto vai acontecer agora após o ano O equilíbrio do mundo está quebrado É bem reforçado na sequência Porque a próxima página detalha explicitamente como a queda desses dois imperadores Envolve quase todos os partidos ativos da cena política da série The One Piece Porque isso inclui os antigos Shichibukais Os Yonkous restantes A pior geração O exército revolucionário E a marinha E o que espera os chapéus de palha Além do ano Parece ter o destino do mundo em risco São essas palavras escritas aqui Então parece que o mundo está entrando em um grande perigo E o que reforça bem isso É que logo na sequência Eu achei bem legal que eles fizeram uma linha meio que temporal inversa Para mostrar como as coisas se conectam Começamos com a queda de Kaidu e Big Mom Só que eles retrocedem Quando temos o Gorosei Temos alguns textos aqui que mencionam que o equilíbrio do mundo Não pode ser mantido para sempre Isso é o Gorosei conversando E aí eles dizem que chegou a hora de uma grande limpeza E a última linha ali acaba em particular fazendo uma referência A introdução de Insama Que foi onde o Gorosei apareceu perguntando Qual luz deveria ser apagada do mundo Parece que temos uma inversão aqui na linha temporal Parece que a luz que deve ser apagada Está diretamente relacionada A queda de Kaidu e Big Mom E não necessariamente a reverir Eu ainda aposto que tem algo a ver com Arabasa Porque aconteceu algo Bom, Rei Cobra pode ter morrido A Vivi aconteceu alguma coisa A Arabasa pode ter sofrido um ataque Mas a luz que deve ser apagada Pode acabar envolvendo todo mundo E sabe o que me veio na mente agora, galera? Um novo século perdido Não vou muito longe Que talvez seja essa luz que eles queiram apagar Apagar novamente um século cheio de informações Já tivemos Roger chegando na última ilha O Luffy agora está muito próximo A queda dos dois imperadores Parece que estamos tendo aqui uma repetição de um ciclo Algo que aconteceu 800 anos atrás Então uma luz apagada não pode ser somente uma ilha Não, Buster Call Pode ser o século inteiro Insano, né? Então gostei dessa linha temporal aqui Muito informativa Aí temos uma parte aqui específica Para falar de Shanks e Barba Negra Mas antes eu queria puxar algumas coisas Bem legais aqui Primeiro É confirmado que Big Mom é comparável a Kaidu Então não tem essa de quem é mais forte Big Mom ou Kaidu Eles são equiparáveis O livreto aqui confirma isso Pode ser realmente informações dos rascunhos do Oda Confirmado Os dois são equivalentes O que torna interessante Visto que Luffy derrotou o Kaidu E Kid e Lau precisaram se unir Para derrotar Big Mom Mas tem toda aquela construção, né? O Kaidu levou muitos golpes Estava carregando uma ilha Enfim Eu acho que foi muito legal A forma como o Oda balanceou Essa luta da pior geração dos Super Novatos Contra os Yonkos É confirmado também Sabe aquele nocaute que o Kaidu deu em Luffy? Aquele primeiro que ele deu uma paulada e o Luffy apagou Ali é confirmado que o Kaidu já estava utilizando Haki do Rei com revestimento Só não sabíamos Não tínhamos uma visão apurada para enxergar Mas foi confirmado que sim Por isso que o Luffy deitou naquele golpe Aí também temos uma informação legal Por que o Mihawk é o espadachim mais forte do mundo? Está escrito aqui, meus amigos Mihawk Ele tem a espada suprema Que é resistente e suave Também conhecida como a espada mais forte do mundo Não somente a Yoruki já é A lâmina número 1 das 12 supremas Mas se refere aqui As suas habilidades Ele tem a flexibilidade E também o controle da dureza Que envolve o Haki Quem já viu os vídeos aqui no canal Sabe que eu sempre falo sobre a lâmina suave E a lâmina mais dura Mais pesada A lâmina suave é um estilo muito parecido Que o Brook utiliza Que o Cavendish E a lâmina mais pesada Aquele estilo de batalha mais Oden Zoro O Mihawk ele domina os dois Ele pode cortar montanhas Ele pode desviar de balas Ele é completo E o Zoro caminha muito bem para isso Visto os últimos combates dele Então por que Mihawk é o mais forte? Porque ele domina os dois estilos únicos Da sua espada E ele tem aqui o controle da habilidade suprema Legal né? Aí entrando nas informações de Shanks e Barba Negra Começando pelo Barba Negra Temos aqui Relembrando né? Sobre os dez capitães titânicos Eles ficaram conhecidos lá em Dress Rosa Tá galera? Então nenhuma novidade Mas temos a filiação do Aokiji ao Barba Negra Que só foi conhecida naquele arco Porque o Burgess ele fez aquela ligação Ele questionou até a agenda do Aokiji Por que que o Aokiji Um ex-almirante está se unindo com ele? Então o Aokiji não é o décimo capitão titânico Pelo menos não há indícios disso Ele é um aliado Ele está realmente É numa filiação com os piratas do Barba Negra O décimo capitão titânico É um mistério É o Moria? Também acho que não Se o Aokiji e o Moria virassem capitães titânicos Eles seriam o décimo primeiro E o décimo segundo Isso é muito louco Porque aí o Luffy pode aumentar a sua tripulação um pouquinho mais Pra ter ali equivalentes na batalha final Se é que ela vai ocorrer Porque tem uma coisa bem interessante que vai aparecer Já vou falar, calma Mas eu acho que o Aokiji não é o décimo capitão titânico Quem poderia se encaixar nisso? A única pessoa que me vem à mente Claro, se não for ninguém novo É o Uroji O cara apareceu Olhou, caído pro lado de uma nuvem E sumiu Não fez mais nada Ele é o único super nova junto da Bonnie Que não teve muito desenvolvimento Pode acabar sendo que ele se tornou o décimo capitão titânico Visto que ali em Marineford Ele estava admirando o Barba Negra Ele falou que o Barba Negra era o cara Era o homem que ia trazer uma mudança pra esse mundo E eu acho que o Uroji é uma aposta interessante Pra ser o décimo capitão titânico Mas, de repente, o Aokiji virou mesmo Quem sabe Será até uma recompensa aí Do ex-almirante Por que não? Mas eu ainda acho que ele está trabalhando com a Sword Não virou pro lado do Barba Negra Ele está mesmo controlando ali Ajudando a equilibrar as coisas Aí olha só, galera A parte que se concentra no Shanks Aí olha isso aqui que insano Porque temos uma confirmação Pelo menos em dados oficiais da série Porque isso aqui era somente headcanon Era somente coisa da nossa cabeça É a primeira vez que eu vejo isso aqui escrito em alguma coisa Não no mangá ainda, beleza Mas pelo menos em um livro oficial Diz o seguinte aqui sobre o Shanks Que ele é um leão adormecido Que faz movimentos silenciosos Pra manter o equilíbrio do mundo É a primeira vez que eu vejo Shanks e equilíbrio do mundo Ele tentando fazer isso ativamente Escrito em alguma coisa oficial de One Piece Era uma interpretação que todos tínhamos, obviamente Mas aqui está confirmado que o Shanks As suas intenções é de equilibrar o mundo Então Shanks vilão, por enquanto, podem descartar Aí olha só que legal Depois destaca que ele normalmente gosta de observar Tudo do novo mundo Mas pode ser ameaçador quando pressionado Como os Gorosei acabaram notando E por isso até o receberam Ele também discute como suas ações Têm o poder de causar ondulações em todo o mundo Então o Shanks é aquele cara que realmente consegue parar uma guerra Com palavras Está ativamente mantendo o equilíbrio do mundo Ainda não sabemos porquê Eu achei legal isso aqui, viu galera Porque coloca realmente o Shanks como o último guardião Pro tesouro One Piece Eu acho que ele vai testar o Luffy Ver se o Luffy é realmente aquele que o Roger estava esperando Se a aposta que ele fez estava correta E ele mantém o equilíbrio do mundo Até a chegada de Nika, de Joy Boy Para quê? Para trazer a guerra Para trazer uma virada ao mundo a 360 Então o Shanks não quer que o mundo entre em caos ainda Porque ele está esperando a volta de Nika, de Joy Boy Aí sim, ele sabe que quando o mundo for mudado e alterado Vai ser para bem melhor Eu acho que esse é o papel principal de Shanks dentro da série Tem duas passagens que eu achei muito legal aqui do Shanks também Que eu queria destacar A primeira é eles colocarem o Shanks participando de um casamento Junto da sua tripulação Essa é uma história de capa Eu achei curioso eles trazerem uma história de capa E colocar como informação um livreto oficial Isso aqui acaba colocando que tem um potencial grande na trama Que talvez o casamento que eles participaram É de alguém que pode aparecer na série Inclusive tínhamos aquela velha teoria De que talvez a Lola havia casado com o Lucky Who Quem lembra dessa teoria aí? Que a Lola queria casar com alguém Apareceu o Shanks no casamento Pronto, a Lola casou com o Lucky Who Mas não é Já sabemos que a Lola arranjou um outro Um outro coitado aí pra casar Então talvez essa parte do casamento tenha uma importância maior Ou colocaram de forma aleatória O que eu acho difícil, né? Nada em upice é colocado por acaso Inclusive nesses databooks aí Aí também temos uma cena bem legal Aquela cena do Shanks mostrando a sua cicatriz pro Barba Branca E aqui é dito que a cicatriz que o Shanks tem Liga o seu destino ao do Barba Negra Cara, isso soou com as palavras de adeus, né? Liga o seu destino ao do Barba Negra Será que o Shanks vai morrer mesmo? Bom, pode ser voltando ao passado Porque o Barba Negra que deu a cicatriz pro Shanks Eu acho muito legal Shanks já era muito forte desde de novo E o Barba Negra sem uma fruta Pelo menos uma que não conhecemos Pode ser a do Hipopótamo Pode ser a do Hipopótamo Mas o Barba Negra sem o Makuma no Mi Conseguiu dar uma cicatriz ao Ruivo Feito e tanto Mostra como ele é sorrateiro e poderoso Mesmo sem os seus frutos Eu achei legal essa parte do seu destino Ligado ao Barba Negra por conta dessa cicatriz Revelações Bombásticas vem aí Aí olha que legal Temos uma parte que começa a discutir as várias espadas E graus, né? Da série E acaba trazendo novamente Como é que é a classificação As 50, as 21, as 12 lendárias Tem um vídeo bem legal que eu já fiz aqui no canal Vou deixar aí no card se você não viu Mostrando como é que funciona a classificação das espadas Mas aqui tá bem implícito que Griffon A espada do Shanks é uma meitor É legal que ela tá do lado da Oto e Kogarashi Que é a espada do Shiki Leão Dourado E eu acho que a espada As espadas do Shiki são uma das 12 Assim como a do Shanks Eu também acredito que seja uma das 12 Faz total sentido A Oto e Kogarashi são espadas insanas Muito legais E acabam caindo naquela coisa de ser diferenciada Eu acho que pra fazer parte das 12 Tem que ser espadas únicas Lâminas bem diferentes Temos a cortadora de nuvens do Barba Branca Temos a Ace do Roger Por que não agora Griffon E outro Kogarashi fazendo parte das 12 Bom, elas são meitor Elas são lâminas de grau Mas não tem a classificação delas revelada Aí como estamos falando de espadas lendárias As 12 supremas Olha isso que legal O Fujitora usa uma espada estilo Shikomizui Que é uma espada que a sua bainha vira uma espécie de bengala Só que no mundo real Existe uma espada dessa Que foi catalogada como Saijô ou Asamonu Uma espada lendária Em One Piece As Saijô ou Asamonu São as 12 lendárias Então temos uma espada do mundo real Feita por Isenta da Yoshi Tá bom? Ferreiro lendária aí do Japão Que é exatamente igual a do Fujitora Uma das 12 lendárias A do Fujitora não é confirmada Mas vale notar que temos uma no mundo real Que foi catalogada assim Legal né Aí você pega pra ver aquela cena do Baga Que aparece Green Bull E a espada dele parece ser uma lâmina negra Imagina só os almirantes Um com uma das 12 lendárias E o outro com uma lâmina negra Seria completamente insano Do Green Bull não dá pra saber se é uma lâmina negra ou não Pode ser somente um sombreamento Mas eu gosto aí dessas dicas Temos uma espada do mundo real Catalogada como uma das lendárias Que é parecida com a que o Fujitora utiliza Ela pode acabar caindo aí Quem sabe em uma das 12 Lembrando que a espada do Fujitora não tem Akuma no Mi É ele, tá bom? Ele só usa a espada pra... Imagina isso galera Um almirante com uma das 12 lendárias E um almirante com uma lâmina negra Isso seria uma reviravolta completa E falando de lâminas negras Isso aqui é muito interessante Está escrito assim Pra se tornar uma lâmina negra Você precisa somente de Haki Ou precisa de algo a mais? Então temos algo a mais ainda não revelado Está implícito que não é somente Haki Que faz uma lâmina se tornar negra Eu acho que isso acabou até reforçado Nos entendimentos da luta final do Zoro contra o King Eima não se tornou uma lâmina negra Quer dizer, não vimos ainda o Zoro puxar a espada Pra ver se ela virou Se virar dessa forma Acho que vai ser bem anticlimático Quero que vire durante a batalha Que a lâmina se torne negra Quando ele tá segurando ela ali Mas tem algo a mais não revelado Não somente Haki faz parte Revelação e tanto Ótimo pra se fazer teorias Por isso que eu disse Que esse livreto estava muito melhor Do que o anterior Pra fechar temos algumas artes conceituais Aqui do Kaido e dos seus piratas Com algumas coisas bem interessantes Temos a boca da Ult Você já viu a boca da Ult? É revelado Apesar que já tinha aparecido Do seu Vivre Card Essa arte conceitual Mas acho que o que eu acho Mais legal aqui de tudo É a Black Maria Que era pra ter a fruta do Stegossauro Ainda bem que o Oda Não foi pra esse caminho Apesar que a fruta da Black Maria Também é louca É insana A boquinha Aparece uma smile E quando surgiu Todo mundo confuso Que diabo de fruta mítica é essa? Então era pra ter a do Stegossauro Também tem uns visuais legais Aqui do King Do Queen E do Jack Principalmente do Jack Tinha uma forma híbrida Um pouco diferente Eu gostei E o Kaido Eu vi algumas pessoas comentando Que poderia ser Um rascunho Do despertar Do Kaido Que esse aqui Poderia ser o despertar Mas não é Tá bom galera? Tá bem implícito aqui Que discute A forma híbrida Do Kaido Não chegamos nem perto De ver como é que É a forma desperta Será que vai existir mesmo? As transformações Do Kaido São diversas Ele tem vários tipos De formas Dentro da sua forma híbrida Esses rascunhos aqui Inclusive Tem um deles Que aparece no mangá Capítulo 1042 Você pode ver aí Que o Kaido Ele tá com seu corpo humanoide Mas o pescoço alongado E a cabeça De dragão Então ele tem controle insano Da sua fruta Infelizmente Não vimos o despertar E aqui Sei lá Pode ser que um desses rascunhos Inicialmente Poderia ser o seu despertar Mas Escrito ou descrito Como isso Infelizmente Não temos É isso Muita informação legal Essa parte de conectar O mundo Como ele está virando A luz que pode ser apagada Que pode ser definitivamente Um novo século perdido Vindo por aí Shanks E Barba Negra Com destino entrelaçado Porque Mihawk É o mais forte Lâminas Supremas Lâminas Nossa Muita coisa né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas informações Se você gostou Deixa um like Que eu continuo fazendo Esses vídeos né Então até a próxima Valeu por assistir Fui